Hoje eu vi uma grávida dar uma cortada no marido dela, eles estavam discutindo, daí ela falou Tu fica quieto, porque eu tenho dois cérebros e tu só tem um. Está começando mais um Fofocast, porque vocês gostam de fofoca seus pesteados? Vamos ver o que temos aqui pra começar. Minha irmã trabalha no CIC, é uma cooperativa, começa com SIC, em uma cidade pequena. Todo você conhece. Tem um indivíduo que fica mandando Pix de 0.01 centavo pra amante, pra poder mandar mensagem pra ela sem levantar suspeita. Inteligente, mas jaguara. Só que eles não devem imaginar que o pessoal da agência consegue ver as mensagens enviadas junto ao Pix. Agora a agência toda sabe e eles estão discutindo, se contam pra mulher dele, que é bem querida, deve ser. O marido da amante também é da mesma cooperativa. Meu Deus do céu. Mãe, Lourdes, está um tendel lá. Não mostra meu nome. Claro que não vou mostrar, não quero prejudicar minha irmã e quero saber o final dessa história. Pai, tu sabia que dá pra mandar mensagem pelo Pix? Ah, é que tu nem tem Pix também. Será que é por isso que demoram umas vezes no banco, que eles ficam lendo as mensagens que estão se mandando pelo Pix? Se netinha de fofoca, vamos pra próxima. Um amigo meu, que pegou dinheiro emprestado de um cara pra levar uma mulher no motel. A única coisa que o cara que emprestou o dinheiro não sabia, que a mulher em si era a dele. Aí surgiu o corno solidário. Ai, gente, não vale em nada, né? Pelo amor de Deus. Por isso que eu sempre digo que mulher, chapéu e arma não se empresta. A mulher nem emprestou arma, foi dinheiro. E a mulher. Mas, gente, pelo amor de Deus. Eu olho com essas histórias de emprestar coisa, eu já tenho que chegar com os meus potes que pegam e ninguém devolve. Já tenho que chegar, não quero saber também. Vamos ver o que mais. Não mostra meu nome. Porque tu é famoso e vão saber porque aqui todo mundo te segue. Deixa pra nós. Marido da ministra, que era cunhado da salmista, meu Deus, saiu com a salmista. Porque a salmista tinha largado do irmão da ministra. Meu Deus, tu entendeu? Agora, a ex-ministra fez aniversário. A salmista e o marido, que era marido da ministra, ajudou no parabéns pra ex-ministra que estava na celebração com o namorado. Tu entendeu? Vamos de novo. Marido da ministra, cunhado da salmista, saiu com a salmista. Porque a salmista tinha largado do irmão da ministra. Desista. Próxima fofoca. Entraram aqui na comunidade. Além de roubar, tomaram a cerveja enquanto roubaram. É que roubar deve dar sede, né? Deve dar sede. Mas eu sempre digo, você trabalha tanto pra essas comunidades, pra entrar esses pesciados de um jaguara e roubar fora tudo. Não é de ficar louca, gente. Olha. Eles poderão ter pago pelo menos as fichas de cerveja, já que tinham roubado o dinheiro da comunidade, né? Olha. É cada uma, né, gente? Pelo amor de Deus. Chega de fofoca por hoje também, que já é quase demais. E tu, tem alguma fofoca? Manda aqui pra nós, que quem sabe na próxima vez pode ser a tua fofoca aparecendo por aqui. Beijo da dona Maria. E quem somos nós pra julgar, né?